Essa semana, a Toyota lançou o novo Yaris 2023. Vamos suferir? O ano começou agitado na Toyota do Brasil. A empresa anunciou as novidades da linha 2023, do Corolla e do Corolla Cross, e na mesma pegada, lançou o novo Yaris 2023, carro global da marca e sucesso de vendas em diversos países. Fabricadas na planta de Sorocaba, interior paulista, as erções hatch e sedã do novo Yaris chegam ao mercado brasileiro mais equipadas, com novo design frontal e traços mais elegantes. Com a linha 2023, o Yaris agora somente será equipado com o motor 1.5 litro flex e 7 airbags em todas as versões. Um dos produtos mais importantes para a Toyota do Brasil, o novo Yaris 2023, chega renovado em um dos segmentos mais exigentes do mercado. A linha Yaris 2023 estará disponível nas versões XL, XS e XLS, todas equipadas com a transmissão automática CVT de 7 velocidades. Atendendo o desejo dos clientes, todas as versões passam a contar, a partir de agora, com o já conhecido, sofisticado e econômico, motor 1.5 flex dual VVTI, além de novos modos de direção eco e esporte. Externamente, o modelo recebeu atualizações para dar mais modernidade, com um toque esportivo, sem perder a elegância de um carro para a família. As linhas são mais fluídas e seguem o racional de uma categoria superior, com os para-choques dianteiros redesenhados. Já as rodas receberam o novo desenho do Altoni nas versões de topo de linha hatch e sedã. Todas as versões do Yaris 2023 contam agora com DRL em LED, seguindo as tendências de mercado e atendendo o pedido dos consumidores. Os faróis de neblina passam a ser em LED nas configurações XLS, outra novidade da linha Yaris 2023. No interior, o compacto tem um novo estilo no revestimento dos bancos das versões XL e XS e a cor Dark Silver nos acabamentos, o que garante uma sensação de sofisticação aos ocupantes. Já na central multimídia, todas as versões do Yaris, incluindo agora a de entrada XL, contam com a tela de 7 polegadas sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para os passageiros do banco traseiro, a comodidade tem destaque em duas novas entradas USB, para carregamento de celulares e demais equipamentos eletrônicos. Para as versões XS e XLS, o novo Yaris 2023 conta com ar-condicionado automático e digital com filtro antipólen. E nas versões topo de linha, os consumidores têm uma visão privilegiada graças ao teto solar elétrico, com acionamento one-touch e função anti-esmagamento, que oferece ainda mais sofisticação e praticidade. Nas versões XS e XLS, o computador de bordo tem visor multifunção, em tela de 4,2 polegadas, em TFT, de alta resolução com 16 funções. O novo Yaris 2023 passa a contar com novos modos de condução para todas as versões Sport e Eco. No modo esportivo, o condutor muda a calibragem da transmissão, o que deixa as curvas de aceleração mais curtas e com respostas mais rápidas. E para quem busca ainda mais economia, o modo Eco prioriza o baixo consumo de combustível e uma condução mais eficiente, portanto. Segundo em metro, com etanol, a configuração hatch do Yaris faz 8,8 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Enquanto o sedã, também com etanol, faz 9 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na estrada. Em termos de segurança, o Yaris possui desde o seu lançamento no mercado nacional um elevado nível de equipamentos de série em todas as versões. Agora, toda a linha Yaris sai de fábrica com 7 airbags, um de joelho, dois frontais, dois laterais e dois de cortina, e avisos sonoros de cinto de segurança para passageiros traseiros. Para as versões XS e XLS, foram incorporados ainda dois importantes sistemas de segurança ativa da Toyota, sistema de pré-colisão e alerta de evasão de faixa. Aliando a todas as novidades do Noviaris 2023, a montadora confirma a garantia de 5 anos de fábrica oferecida pela marca. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!